Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo ou muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Paula Mascari. Bom, hoje vocês estão vendo que eu estou no carro, estou indo para um lugar muito especial. Mas antes de falar para onde eu estou indo, eu já vou pedir para você, se você não é inscrito, não é inscrita, já se inscreve, já ativa as notificações. E não esquece de deixar o like, que ajuda bastante. Agora vamos acabar com esse mistério. Onde eu estou indo? É, eu estou indo para uma das lojas AutoZone Brasil. Para quem conhece, já sabe bem do que eu estou falando. Para quem não conhece, vai ter a oportunidade de conhecer hoje, saber um pouquinho da história, ver um pouco da estrutura. Mas, na verdade, eu vim aqui para falar, antes de chegar lá, porque eu sou ansiosa, né? Eu já vim aqui para falar um negócio, porque para quem é Gerhead, assim como eu, como nós, né? A gente adora mexer no carro à noite, a gente adora mexer no carro de final de semana, de feriado. Às vezes é o único tempo que a gente tem para mexer, né? E esse é um grande diferencial da AutoZone. Ela não é só a maior autopesta do mundo, não. Ela tem outros diferenciais. E um deles é o horário e os dias de funcionamento. Ela funciona de segunda a sábado, das 8 da manhã até as 21 horas. Você tem noção? Até as 21 horas. Sim. E ela também abre de domingos e feriados, das 8 da manhã até as 18. Ou seja, não tem mais desculpa para não mexer no nosso carro, para não cuidar do carro em casa. Tem horário de sobra para ir lá, conhecer a loja, passear e comprar tudo o que a gente precisa. Bom, agora estou a caminho, como já disse para vocês. Então, aguenta firme aí, que chegando lá eu vou falar um pouco mais para vocês sobre a história e mostrar um pouco mais para vocês da estrutura da loja. Então, aguenta aí, que eu já volto. Fala, galera. Bom, conforme prometido, aqui estou em uma das lojas da AutoZone Brasil. E hoje aqui fora, vou contar um pouquinho para vocês. Eu estou sem máscara, tá, gente? Mas eu estou aqui fora, a hora que entrar na loja. Isso é uma coisa bem importante, tá? Tem que seguir todos os protocolos. A AutoZone está seguindo todos os protocolos de segurança. Então, você pode vir tranquilo até a loja, que você não vai ter problema. Mas como eu estou aqui fora e estou sozinha, e para vocês me ouvirem melhor, eu vou ficar sem a máscara por enquanto e vou contar um pouquinho da história, então, da AutoZone. Já falei para vocês no caminho que ela é a maior autopeça do mundo e realmente ela é. Hoje são mais de 6 mil lojas espalhadas pelo mundo. E mais de 40 lojas só aqui no estado de São Paulo. Mas eu vou contar um pouquinho dessa história, então. A AutoZone nasceu lá no final dos anos 70, lá em 79, nasceu nos Estados Unidos. E foi em 2012 que ela veio para cá. A primeira loja foi aqui no interior de São Paulo, em Sorocaba. E hoje eles estão abrindo a segunda loja também em Sorocaba. Bom, deu para perceber que o negócio aqui não é brincadeira. E eu estou aqui na loja, uma das, né? Aqui eu estou na loja de Americana. Vou mostrar para vocês um pouquinho da estrutura, mostrar para vocês um pouco dos produtos. E vai desde peça até freio, suspensão, até a parte de embelezamento, que é uma parte que a gente gosta bastante. Mas não parar de falar, que eu estou falando muito. Vocês querem mesmo é ver o que tem lá dentro. Então vamos lá comigo que eu vou mostrar para vocês tudo o que tem lá. Que sonho que é essa loja. E vamos lá. Bom, então agora eu já estou aqui dentro da loja. Vou mostrar um pouco mais da estrutura para vocês. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Mas eu vou falar aqui, ó. Eu vou mostrar um pouquinho da estrutura. Já deu para perceber o tamanho dessa loja. Deixa eu dar um 360 aqui, ó. Para você ter mais ou menos uma noção. Mas, na verdade, o que é legal aqui é o seguinte. Aqui você vai ser atendido. Tem aqui essa parte, né? Onde você pode passear, escolher tudo o que você quer. Mas tem também a parte de autopeças. Como eu já disse para vocês, né? São peças originais e de marcas. As melhores marcas que existem. E o mais legal de tudo isso é que quando você é atendido no balcão, você é atendido por um autozoner. O autozoner, ele não é um vendedor de autopeças. O autozoner, ele é um especialista. E ele vai te atender e vai te orientar também. Na melhor opção e na opção correta da peça que você tem que comprar para o seu carro. Isso também é uma característica bem legal da Autozone. Quando ela nasceu, ela já nasceu com esse propósito. Do faça você mesmo. Então, por isso que ela tem um horário de atendimento estendido. E ela tem vendedores especializados para te ajudar na hora da tua compra. Bom, agora eu vou dar uma volta aqui pela loja e vou mostrar um pouquinho mais para vocês da organização, da limpeza. Inclusive, as lojas, elas seguem um padrão, tá? Então, é muito fácil você achar o que você precisa dentro de uma loja. Você tem sempre os Autozones à tua disposição. Mas, você também consegue passear e consegue achar tudo o que você precisa para o teu carro. Então, como eu disse lá, não tem mais desculpa para não cuidar do carro. Agora, vamos passear porque vocês sabem que isso aqui é um paraíso para mim. Então, vamos passear pela loja e vou mostrar um pouquinho para vocês da estrutura. Inclusive, agora que eu cheguei aqui do lado desses cabos de bateria, tem mais uma coisa que é muito legal também da Autozones. Ela não oferece só os produtos, ela oferece também alguns serviços para você, gratuitos, tá? Então, por exemplo, se você vem até aqui à loja, você consegue fazer a medição da carga da tua bateria para ver se está em dia, se você precisa trocar ou não precisa trocar. Você consegue fazer testes de injeção, você consegue trocar lâmpada, você consegue trocar a palheta do teu carro. Eles fazem tudo isso para vocês gratuitamente. Então, por isso que eu falei para vocês que eles não são só vendedores de autopeças. Eles são especialistas que vão te orientar e também podem te ajudar a fazer algum serviço ou fazer o serviço para você. E aí vai de cada um. Tem gente que gosta de fazer, tem gente que prefere que alguém faça. Então, aqui eles estão sempre à disposição para poder fazer isso para vocês, tá? Olha, gente, que tem a parte de filtros esportivos, também tem, tá? A parte de ponteira de escapamento, também tem. Então, eles têm também peças originais, algumas peças de performance, eles têm algumas peças também de embelezamento, de estética, né? Capas de volante, tapetes diferenciados, enfim. São mais de 20 mil itens que eles têm no estoque ou aqui nas prateleiras à disposição de vocês. Então, são 20 mil itens, é muita coisa. E esses itens vão desde peças de autopeças mesmo, de mecânica, né? Motores, enfim. Suspensão, freio também eles têm. E tem também toda essa parte aqui. Tem também uma parte que eu quero mostrar para vocês que é muito legal, que é a parte de moto. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês e lá eu vou contar uma historinha. Olha, como eu falei para vocês, aqui atrás de mim tem uma parte específica dedicada às motos. Olha, os capacetes, aqui atrás tem luvas. E o que que acontece? Essa parte de motos que tem aqui no AutoZone e que você encontra em todas as AutoZones do Brasil é, na verdade, um privilégio dos brasileiros. Quando a galera da AutoZone veio para cá, lá em 2012, para fazer a primeira loja no Brasil, eles se surpreenderam com a quantidade de motos que tinham aqui. E aí eles lançaram essa área dedicada ao pessoal das motos. Então, motociclistas, motoqueiros, se vocês quiserem também. Aqui tem os melhores produtos e as melhores marcas para a tua moto. E isso é um privilégio dos brasileiros. Nenhum outro lugar do mundo tem essa parte de motos. Lembrando que a AutoZone é a maior autopesta do mundo. Ela nasceu nos Estados Unidos, mas tem também lojas no México, Porto Rico e aqui no Brasil. Música 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 E eu não falei pra vocês que são mais de 20 mil itens do estoque? Então aqui ó, tem também ferramentas, sim, tem muita ferramenta aqui pra furadeira, alicate, chaves de fenda, enfim, bocais, várias chaves, tudo que você precisa, é como eu já disse pra vocês, é aquela cultura do faça você mesmo, então você também encontra aqui as principais ferramentas e sempre, tudo que eu falo aqui de produto, tá gente, sempre as melhores marcas, tá? Sempre as melhores marcas, tanto de peças, que são sempre originais, produtos, ferramentas, você pode comprar de olho fechado, se você precisa de uma vela pro teu carro, que a gente tem muito problema com isso, você pode comprar aqui de olho fechado, que a vela é 100% original e sempre as melhores marcas que você procura, tá? Então isso é muito importante, quem mexe com o carro aí sabe que hoje a gente infelizmente tem muito problema com alguns produtos que são falsificados, né? Principalmente quando a gente compra aí pela internet, então se você não quer correr esse risco, se você quer colocar produto original de qualidade no teu carro, pode vir até a AutoZone aqui, que não vai ter erro. Já falei pra vocês que eles também oferecem serviços gratuitos, né? Se você vier com teu carro aqui na loja, você consegue fazer alguns testes e algumas trocas aqui mesmo. Um AutoZoner vai fazer pra você e uma delas é aqui, ó, teste de bateria, troca de bateria, se você tá com problema ali, tá na dúvida se a tua bateria tá legal, pode passar em qualquer AutoZone e pedir pra fazer um teste de bateria que eles fazem. Bom, então aí vocês já viram a história, né? Já falei pra vocês, são hoje 44 lojas no estado de São Paulo, espalhadas aí pelo estado de São Paulo, mas se você não é do estado de São Paulo, não precisa ficar triste, já pode ficar feliz, porque isso logo logo vai mudar. O pessoal da AutoZone acredita muito no Brasil e nos brasileiros e sabe do potencial que tem o nosso país e eles vão investir, tá? Eles estão com um planejamento aí de abrir algumas lojas aí ao longo dos próximos anos em outros estados do Brasil. Então hoje eles estão em São Paulo, mas pode ser que em breve eles estejam aí na tua cidade, no teu estado. Então por isso que eu já vou deixar aqui embaixo, ó, o Instagram, arroba AutoZone Brasil, já segue os caras lá no Instagram, acompanha aí o crescimento deles, tá? Mais aqui no nosso país, porque como eu já falei pra vocês, são mais de 6 mil lojas no mundo, então é crescer cada vez mais. Mas já acompanha lá então, tá? O Instagram deles, pra ver se em breve vai ser o teu estado aí que vai ganhar um presente, que é uma loja linda, organizada e maravilhosa como essa aqui. Bom galera, então eu espero que vocês tenham gostado aí da história da AutoZone. Como eu já falei, vou repetir, segue aqui, arroba AutoZone Brasil. Se você não conhece ainda, já segue os caras, já acompanha o trabalho deles. Como eu disse pra vocês já no vídeo, eles vão expandir agora pelo Brasil afora, nos próximos anos. Então se você não é de São Paulo, não fica triste, acompanha lá o trabalho deles e acompanha também essa expansão e inauguração das lojas. Quem sabe a próxima AutoZone não é aí, perto de você. Então se você gostou desse vídeo, eu já vou pedir pra você deixar o like. Se você não é inscrito ainda, já se inscreve, já ativa as notificações. E é isso, mais uma vez, muito obrigada por assistirem e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!